A interpelação à mesa sob a condição dos trabalhos? Sim, Sr. Presidente. Faça favor. Era no sentido de solicitar que seja distribuído aos Srs. Deputados e particularmente ao Sr. Deputado Pómenis os dados do INE sobre a dívida pública dos Açores em 2019 e 2020, em que em 2019, antes do Covid, a dívida era apenas 43% do PIB da região e a conta da região no final de 2020, feita já para o novo Governo, onde demonstra que o Governo anterior deixou um saldo orçamental de 106 milhões de euros à disposição do novo Governo em depósitos. Portanto, é esta a herança que nos orgulhamos. E já agora também fazer referência que também seja distribuído o relatório do INE sobre a taxa de desemprego, em que quando o anterior Governo deixou as suas funções, os Açores tinham a taxa de desemprego mais baixa do país, 5,2%. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.